oi gente hoje eu e a nana estamos aqui oi pessoal hoje a gente está no rosto de assaia e a gente vai mostrar para vocês como que é o nosso vídeo a gente agora vai no castelo da elsa e depois de todos e aqui tem cupcake de gancho que você nunca viu né pessoal então eu dou um joinha para vocês que agora minha mãe vai falar é isso aí antes de mostrar o castelo da elsa a gente vai mostrar a cascata do caracol um dos pontos turísticos mais famosos aqui de gramada e canela agora mesmo a gente está em canela mas daqui a pouco a gente vai para gramado tá bom e aí e aí e aí Música 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 Meu hotel Música 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 Oi, aqui olha o telefone aqui ó Música 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 Meu Deus, olha a mata, amor! Entra! Oi! Fala oi galerinha, olha onde eu estou! Oi galerinha, onde que eu estou? Olha naquele! Fala oi galerinha! Começa na cadeira! Uau! O que tem aí? Entrado, hein? Eu estou posturando! Pode ter uma máquina aí que fronde o dedo, viu princesa? Viu? Olha aqui, olha aqui! Espantalho! Espantalho preso? Não! Uau! Ele morreu! Está morto, né amor? Está morto! Olha a cadeira, está vendo? Olha aqui o armazém do Nono! Olha aqui o armazém do Nono! O que é lindo! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha gente, estou no meu lote de chocolate Aqui tem cheio de chocolate Prova Nana O leite, o branco Gira Isso Agora pega a bolinha que vai cair Coloca a mão embaixo Toma aqui Vai Bom gente, o castelo da Frozen que a gente estava falando é esse aqui Na verdade não é um castelo da Frozen É um mundo gelado Um ice bar Mas para a Nana é o castelo da Frozen Ela está adorando Meu Deus Legal Nana, essa é a casa do Capitão Jack Gostou? Queria ver a Frozen, amor? Sim A gente vai ter que ir lá na Disney atrás dela, tá? Ela não está aqui Dostei Dostei ë